Uma escola onde os meninos acabaram agredindo o outro após várias questões de bullying. E aí a questão do bullying é absorvida pelo delito maior, pelo crime de lesão corporal, pelo homicídio, por vezes um estupro. Então, até a promulgação da lei, era difícil a identificação apenas do delito de bullying dentro do contexto histórico. Sim, mas, Lissandra, muitas vezes estamos falando de menores de idade. E aí essa pena, imagino que não se aplica a menores de idade. Então, ainda tem que ser administrado, imagino, pela sociedade, pela família. Como é que vocês veem isso? Quando é menor de idade, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, procura regular. Já que agora tem uma determinação no Código Penal, acredito eu que, porventura, o legislador também, com a reforma que ele deve fazer no Código Penal, ele vai incluir este tipo penal no ECA. Já tem dispositivos de responsabilização, desde 2015, no ECA, para que pais, professores, diretores, responsáveis, tomem providências adequadas, e, no caso de não acontecer isto, eles são responsabilizados civilmente. Então, o ECA já está, vamos dizer assim, um pouco com o passo à frente do Código Penal. o Código Penal. Vamos lá.